No balanço, a Polícia Federal informou que somente no domingo de votação, 26 pessoas em todo o Maranhão foram conduzidas pelos agentes federais às delegacias. Deste total, 12 só no município de Caxias, durante a operação Voo da Madrugada, que combateu a ação de infratores que distribuíam santinhos de candidatos pelas ruas no dia das eleições. Foram cumpridas também quatro prisões em flagrante, uma em São Luís, duas na cidade de Fortuna e outra em Guimarães, após investigações que apontaram utilização de imóvel residencial para venda e compra de votos na região. A Polícia Federal, ela realizou, nesse período do dia 15, eu estou falando só exatamente dos procedimentos autuados no dia 15, no dia da votação. Foram quatro prisões em flagrantes, seis termos circunstanciados de ocorrência, quatro investigações que foram iniciadas durante o dia, com notícias de crimes eleitorais que, posteriormente, vão ser instaurados inquéritos. Em relação aos crimes eleitorais propriamente ditos, a gente não pode dizer que eles diminuíram, mas, assim, o que diminuiu, de fato, foram os episódios de violência. Nós temos um histórico aqui no Estado, em várias eleições anteriores, de resultados que não satisfizeram alguns eleitores e resultaram em ações violentas nesses municípios. Isso, de fato, houve uma diminuição, houve uma atuação importante, não só da Polícia Federal, mas de outros órgãos de segurança, com apoio da Polícia Civil, Polícia Militar e o Exército, que inibiram ações nesse sentido. Em relação aos crimes eleitorais, a gente considera que nós estamos mantendo, digamos assim, os mesmos níveis de eleições anteriores. De compra de voto que foi trazido para a atuação em flagrante, sim, mas tivemos outros casos de suspeitas que foram apresentados aqui, mas, no momento da apresentação, da abordagem, não existia elementos suficientes para a atuação em flagrante. Essas pessoas foram ouvidas, interrogadas, foram feitas apreensões de materiais que encontrados com essas pessoas, e isso vai gerar, posteriormente, a critério da justiça eleitoral, novos inquéritos, novas investigações que podem resultar também em prisões ou, eventualmente, uma condenação. A informação pedagógica importante para a população é que o crime de corrupção eleitoral, que é a compra de voto, ela não é atribuída somente ao candidato. O eleitor que vende seu voto, ele comete o mesmo crime que o candidato que está comprando o voto. Então, assim, as pessoas não podem se enganar de que estavam inocentes. A venda de voto também é crime. O delegado falou ainda que, mesmo diante dos episódios registrados que ocorrem com mais frequência nas cidades do interior do estado, o primeiro turno das eleições deste ano foi considerado tranquilo em comparação às eleições anteriores. As eleições municipais, tradicionalmente, são as mais complexas, com maiores chances de acontecerem eventos problemáticos em relação à criminalidade. Nós temos um histórico de episódios de violência em alguns municípios do interior do estado, que ao longo dos anos tem diminuído. E esse ano, graças a Deus, foram poucas as situações que desenvolveram-se para a violência. A Polícia Federal contou com o uso de drones que ajudaram no combate à corrupção eleitoral em todo o Brasil. No Maranhão, as cidades de São Luís, Caxias e Imperatriz utilizaram os equipamentos tecnológicos que foram bem avaliados pelas equipes. A atuação dos drones foi muito importante. Nós otimizamos a nossa atuação, como você bem ressaltou. Nesse momento que nós vivemos de pandemia, o drone possibilitou a presença da polícia em vários locais, a atuação da polícia sem a presença física. Direcionou os trabalhos da polícia na definição de onde o efetivo iria atuar. E, principalmente, previniu a prática de crimes. Em vários locais onde o drone foi utilizado, nós não tivemos nenhuma ocorrência. E isso também é um dos objetivos da utilização do drone. Inibir a prática de crimes. Ele é utilizado também de uma forma preventiva. Estamos muito satisfeitos, tanto com o trabalho da Polícia Federal na capital, Rio Branco, que é desenvolvido aqui pela Superintendência da Polícia Federal na capital, bem como com o trabalho da Delegacia de Imperatriz e de Caxias. Nós podemos dizer que obtivemos excelentes resultados. Tchau. Tchau.